Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial. Mais uma reviravolta, mais uma nota agora do ministro da Economia, Paulo Guedes. Auxílio emergencial ficará entre R$ 175,00 e R$ 365,00, diz o ministro Paulo Guedes. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, ou hoje. Oi, todos os inscritos do canal Alta Renda, meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre, eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui. Muito obrigada, Leandro, continue assim. Gente, vamos a essa nota onde de novo tem uma reviravolta, é R$ 200,00, R$ 300,00, agora é R$ 1,75,00, R$ 3,75,00, vamos acompanhar essa nota então. O ministro da Economia disse que o valor muda conforme composição das famílias. A PEC emergencial, que autoriza a extensão do benefício, foi aprovada pelo Senado e ainda passará pela Câmara. Hoje, dia 8 de março, foi a data que foi feita essa nota, certo? O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta segunda-feira, dia 8, que nova rodada do auxílio emergencial contemplará valores entre R$ 175,00 e R$ 375,00, dependendo da composição das famílias beneficiadas. Ainda segundo ele, o valor médio será de R$ 250,00. Opa, deu uma melhorada, hein? Essa é a média, né? Esse é um valor médio, porque se for uma família monoparental dirigida por uma mulher, aí já é R$ 375,00, se for monoparental, se tiver um homem sozinho, aí já é R$ 175,00, se for o casal, os dois, aí já são R$ 250,00, quer dizer, tem todo uma... Isso é o Ministério da Cidadania. Duas grandes lições nós tiramos da crise do ano passado. A primeira lição é a política que protege o povo brasileiro, se ela for corretamente, se ela for bem feita. O que aconteceu no ano passado? Aconteceu na Alemanha, aconteceu nos Estados Unidos e aconteceu no Brasil. A PEC emergencial, que viabiliza a retomada do auxílio emergencial, foi prorrogada na semana passada pelo Senado Federal, mas ainda passará pela Câmara dos Deputados. A expectativa do presidente da Câmara, Arthur Lira, é que o texto seja aprovado na próxima quarta-feira, dia 10, ou seja, hoje, se houver acordo, né? Esse é um valor médio, R$ 250,00, porque se for uma família monoparental dirigida por uma mulher, aí já é R$ 375,00, as mulheres chefes de famílias, né? Se tiver um homem sozinho, já é R$ 1,75,00. Se for um casal, os dois, aí já são R$ 250,00. Isso é o Ministério da Cidadania. Nós só fornecemos os parâmetros básicos, mas a decisão da amplitude é com o Ministério da Cidadania, declarou Guedes em entrevista no Palácio do Planalto. Guedes disse ainda que para reduzir a pobreza e a miséria no Brasil, é necessário botar o dinheiro onde está o mais pobre, e não nos intermediários. Se nós quisermos reduzir a pobreza e a miséria no Brasil, você tem que dar dinheiro direto para os mais desfavorecidos, para os mais pobres, que é o que a gente fez. É a filosofia lá atrás do Bolsa Escola, Bolsa Família. Agora, o auxílio emergencial acabou seguindo também uma linha semelhante, que é botar dinheiro onde estão os mais pobres, e não os intermediários, informou o ministro. A PEC emergencial, que estabelece mecanismos de contenção de despesas públicas e viabiliza o auxílio emergencial, não detalha valores, duração ou condição para o benefício. O objetivo central da PEC emergencial é criar mecanismos que estabilizem as contas públicas. Atualmente, esse trabalho é feito por dois dispositivos já em vigor. A regra ouro, que proíbe o governo de fazer dívidas para pagar despesas correntes, como salários, benefícios, aposentadoria, conta de luz e outros custeios da máquina pública. E o teto de gastos, que limita gastos da União à inflação do ano anterior. O texto da proposta também fixou o limite para custo do novo auxílio fora do teto no valor de R$ 44 bilhões. Essa trava não é uma estimativa de quando custará o programa, mas um teto de recursos para bancá-lo. O limite foi definido após parlamentares tentarem estabelecer ao Bolsa Família a possibilidade de extrapolar o teto, proposta que, segundo Arthur Lira, não será aprovada pelo Congresso. E, portanto, está aí para vocês a nota de Paulo Guedes, que pode agora dar uma vira-volta no novo auxílio emergencial. 1,75 e 3,75, conforme eu expliquei para vocês aqui na nota. Então, muito importante, para quem estava achando que poderia ser 200, 250, agora tem uma estimativa maior, podendo chegar até 3,75. Tá certo? Vamos aguardar hoje, quarta-feira, a nova divulgação aí, junto ao Senado, de como que serão essas informações oficial aí no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de vídeo dentro do nosso quadro e agora, Leandro, no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!